Seja pensado Seja pensado Seja pensado Seja pensado Seja pensado Quebra a cerca Quebra a cerca Quebra a cerca Tomara que tenha mandado Olha só Todo mundo ajoelhado Todo mundo ajoelhado Ajoelhado Não é agachado Ajoelhado Eu tenho problema de joelho Ajoelhado Eu vou não repetir não Ajoelhado O negócio é o seguinte A partir de agora só eu falo Não quero escutar mais a voz de ninguém Não quero escutar mais a voz de ninguém Tivemos denuncia de disparo Dentro da fazenda Tô tendo denuncia de uma Eu não mandei você falar por acaso Mandei você falar Vai acabar com a boca Não quero escutar mais ninguém Quero saber quem é responsável Pela essa briga clandestina aqui Clandestina? Mas minha fazenda é clandestina? Com certeza O senhor tem autorização na prefeitura Pra ter um ringue de briga clandestina Dentro da tua fazenda? Aqui não tem nenhum ringue Isso aqui é um lugar de porco Aqui Está todo mundo aqui Ninguém é obrigado a estar aqui Então, mas isso aí é proibido O senhor sabe, né? Não que eu saiba Não que eu saiba Brigas clandestinas é proibido no Brasil Não sei se o senhor sabe Só pra avisar O senhor está preso Juntamente com todo mundo Que está aqui no recinto Tudo que o senhor disser Vão ser usados contra os senhores no tribunal Obedi para o senhor ficar agachado Entendeu? Até nós botar o gelo em todo mundo E se encaminhar para a delegacia Senhor, eu não sei ficar Minhas pernas não ficam, senhor Vou deixar que você já vai ficar uma gemada Puta que pariu Seu Samu, o senhor foi contratado para ficar aqui, seu Samu? Em horário de serviço? Eu não consigo Eu não consigo Alguém aqui Alguém aqui Qualquer coisa Ah, entendi então Vou estar fazendo um salgamento O senhor está em horário de expediente Atendendo um serviço privado aqui É isso que eu estou entendendo? Abaixa a mão aí, Cidadão Que eu vou estar te algemando aqui, tá? Não, tá bom Sobe na tua VTR e vai te embora também Essa sobe pra ti Cidadão, vou estar te algemando aqui, tá? Baixa a mão aí Pronto Eita Mentaliza a barra X aí, Cidadão Mentaliza aí, Cidadão Eu tenho um problema na joelha Eu tenho um problema na circulação da joelha Tá bom, deixa eu abaixar aqui Seu pé Abaixa aí, Cidadão Abaixei já, senhor Olha só Não tá, velho, não Não tá o geral do senhor aqui, tá? Pegando a sua mão aqui Cidadão Estamos indo lá buscar um ônibus Lá que o número é maior do que foi denunciado, hein? Vamos esperar um pouquinho aí Nós temos os nossos direitos, né, seu policial? Com certeza, na delegacia você vai falar os seus direitos No momento o que eu tô vendo aqui é Um monte de pessoa lutando numa ringa proibida aí na cidade Só isso que eu tô vendo Ah, mas é os porcos aí, os porcos tamo tava junto Pode falar tu aí, ó Terninho Pode falar É porque isso aqui é uma propriedade privada, não Tem que ter autorização, privado ou não tem que ter autorização, meu amigo Mas dentro da residência, a pessoa pode fazer o que pode Negativo, meu amigo Negativo é uma ringa privada Então quer dizer que só porque a casa é dele vai ter droga, vai ter tráfico, vai fazer o que quiser porque a casa é dele, né? Faz sentido Senhor É Senhor Senhor, pode me mostrar lá qual é o artigo, irmão? Que ablas isso? Pode deixar que lá na DP a gente mostra tudo, entendeu? Não adianta falar pros pessoal não, pô, eles são delegados não Só deixa a resposta, tem que saber o artigo, tem que saber o artigo Isso aqui não é delegado, só o delegado a falar Pode deixar que na DP a gente mostra tudo, sem problemas, gente Não tem problema Senhor, eu vou querer saber, eu vou saber que ele... Tudo bem, eu quero saber esse artigo aí, então Pode ficar tranquilo Bagulho é Nós viemos porque nós quisermos, senhor Não, isso daí tá errado, tem que ter uma ordem judicial aí, entendeu? Vocês quebraram ali a cerca da fazenda do seu panão aí, tá errado isso aí O que você tá falando? O que você tá falando, seu maneiro calar a boca? Só pra saber, olha como é mais bonito todo mundo calado Na DP você se explica, não adianta ficar gritando todo mundo junto Não tem problema não, meu amigo, lá na DP a gente se conversa lá Você até entrar aqui quebrou na cerca do dono, né? Isso aí Não tem problema não, mano, cobra na prefeitura lá Todo mundo que tá aqui tava se divertindo, filho Cobra na prefeitura lá, mano E que de hoje saiba, eu acho que lá a polícia tinha que ter uma permissão do lojuízo Para entrar em propriedade privada Mandato negativo, meu amigo A partir do momento que teve querido de disparo aqui dentro Tem Samoa vindo atender aqui, briga Tem tudo, eu posso fazer o que eu quiser É... pau na porta e só dentro de mim E quem é que deu disparo aqui dentro? Ah, tem em Stasmo e Bueno e tal Aqui em Stasmo e Bueno e nem deu disparo não Nem eu que sou segurança tô armado aqui, pô Ô, Tonho, chama o advogado aqui Não tem nem uma porquê de disparo não Vou chamar como tá? O advogado é o gemado, porra É mágico, né? É... Pelo menos alguém tem bom senso aqui Ô, senhor, eu tenho direito a um defensor público, né? Que eu não tenho advogado Ô, ô, cidadão, tá pegando o celular por quê aí? Tá o gemado pegando o celular? Tá o gemado ali, ó Isso aí é ninja É bonitão, deve ser... É o terceiro braço, pô, terceiro braço Meu Deus do céu Pior que agora eu não sei se eu tô certo ou errado, mano Meu Deus, não sei se eu não tô falando nada, mano Só tenho uma coisa pra dizer Duas, na real O importante é que eu importa Que uma hora a casa cai Se fizer a casa errada, cai mesmo, pô É outro mágico Ainda bem que eu estou... Ô, senhor Tiago Ainda bem que eu estou gravando com a GoPro Que está no meu bolso Se quiserem, depois eu te passo lá a gravação Cara, vamo trazer ônibus pra levar nós, mano Meu pai, dessa dona minha fazendo pra fazer nada, mano Caraca, eu não tô gravando, creme Ah, relaxa, é ótimo, mano Tu, tu conheces quando gravando o áudio? Tá gravando o áudio Tá gravando o áudio Tá gravando o áudio Câmera, cento e 360 grau, né Entendi Ela acha que até a DT... Vocês estão tudo numa área privada, tá ligado? Vocês estão tudo algemados A gravação de vocês não tem como passar pra lugar nenhum, tá ligado? Inclusive, ô senhor Te preocupa que daqui a pouco aqui eu já vou ali Vou pegar todas as gravação de todo mundo Isso aí não tem problema Vocês não podem fazer nada, vão jogar aonde? Eu não vou nem encostar a mão Ué, senhor, você acaba... Prova, é isso? Você... Você vai quebrar a prova? Você acabou já blaster que... Que tu não tem medo de corrigidoria e está com medo de uma gravação? Pode levantar todo mundo aí caminhando lá em direção ao ônibus E ocultando prova não pode não Eu quero meu direito Um de cada vez, um de cada vez Eu vou na frente Eu vou chamar de volta Joy... Joy... Joy não consigo Joy estou algemado Como o Joy foi pular? Eu vou te desalgemar Só tira o telefone dele primeiro aí, ó Tira o telefone primeiro do bolso dele Dele e daquele outro Tira os dois telefones ali pra eles O outro tá indo embora, eu vou falar Ô, como que aquele ali pulou, meu Deus? Ô, tá fechado aqui a porta Ô, tá fechado aqui a porta Lotou o buzão Lotou o buzão Lotou o buzão Seu tá engraçadinho Lotou o buzão Lotou o buzão Lotou o buzão Lotou o buzão Lotou o buzão, pega outro buzão Lotou o buzão Lotou o buzão, não tem problema Vocês podem ir na BR lá Pode vir aqui? Não, lotou não, tá aberto Pode entrar que a porta tá aberta Está errada, está errada Abra a porta aí Alguém abra a porta Tá aberta Abra a porta aí De costas pra mim Não tá não De costas pra mim Ó lá o fundo aberto Bora galera, vamo passear Vamo lá Vamo lá Ô amigo Meu carro vai ter que pagar Essa cerquinha Meu irmão Essa cerquinha Você vai ter que pagar Muita renda Os caras estão indo de buzão Pode entrar meu amigo Tá aberto lá Estão lá atrás Tá aberto Ué Puta que pariu hein Tá aberto lá atrás Pode entrar Aí Vambora 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 O cara ali vai ficar ali Ah deve ter caído Isso vai quebrando Vai quebrando Vai quebrando Tomara que esses caras Tenha mandado Isso vai lá Vai lá Quebra Quebra aí também Isso Isso aí vai quebrando Tudo que eles me perguntaram Não vou falar nada Porque tem um vidro ali atrás Ó Uma prova de alguma coisa Beleza A PF levando pra polícia militar Caralhos Isso aí é nova Vamo lá Vamo prosseguir Tá indo tudo certinho Vou abrir a porta aqui Pra senão poder descer Tranquilo Pode me acompanhar por favor Um 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 Já tem uns caras que vai ter que ser passado Já tem uns caras que vai ter que ser passado Vai dar ruim Eu não vou ser preso por isso, né mano Tem dinheiro, tio Posso pagar a fiança Mas Vamos ter que mandar passar esses caras, né mano Já estão abusando, né Na minha propriedade não pode fazer nada Aí é ursa Olha pra sua cara aqui Já estou te marcando já, tio Já estou te marcando Deu ruim não, fica tranquilo Tomara que eles tenham mandado Se não tiver Pode entrar nessa cela, amigo Guardi isso aqui, hein É você preso mesmo Eu acho que não só você Como os 30 amigos que estavam com você também Tem que aprender muita coisa ainda, hein Na moral mesmo, hein Irmão, cala a boca Você não tem que ter respeito Cala a boca o quê, tio? Sou cidadão Você não é obrigado a mandar calar a boca assim, não, tio Você acha que você manda em quem aqui? Ah, pô, já começou uma treta já Eu tô na minha aqui Eu só tô ouvindo Esses caras aí é pra mandar de delegado Eu só falo com o delegado, irmão Não tem que ficar falando, ficar falando É, aí Eles estão ameaçando Nós, nós cidadãos Olha o seu delegado, seu delegado, seu delegado Todo mundo que tá aqui já vai sair Pode lá, mano, mano, pode lá É que eu preciso cagar Deixa só o banheiro Pode entrar aqui Meu Deus, só tem gente aqui já Deixa eu ter lotação nessa pan Caralho Tá dentro Nenhuma cela descente tem Se cabe 10, é porque cabe 10 Pode entrar, vai Senhor delegado O senhor aqui na minha frente Eu tenho uma pergunta para os terem Eu já fui O outro ombro O outro ombro falou de legado para os terem Acho que você não ouviu Eu não tava chamando você Eu tava chamando o outro Esse, esse ombro aqui, ó O negócio é o seguinte Eu não quero ouvir mais a voz de ninguém Se eu escutar a voz de qualquer um de vocês aí Vai tá tomando outro desacato A partir de agora, se eu falo Ó, aquele de branco lá já vai tomar mais um desacato Eu tô anotando Aquele lá de branco lá do fundo lá Vai tomar mais um desacato Mais 10 anos de cadeia Eu fui pra um Esse outro aqui também Mais um desacato aqui, ó Mais 10 anos de cadeia Pode continuar, gente Eu tenho o dia inteiro para prender vocês E adoro dar multa Eu não falei nada Não, não é tu não É aquele lá Aquele lá que falou Eu tenho o dia inteiro para multar vocês E eu adoro multar nego folgado Aguardinho, então Podia falar para ele, né? Mas eu tomo 10, 10 anos Ela tomando cego, né, mano? Vamos puxar a ficha de todo mundo ali Pelo sistema, ali pela digital Já vamos ver se tem alguém procurado Alguém devendo algum BO Bom de cada vez, já Negócio é o seguinte O senhor aí Que o senhor é o responsável Eu vou te dar uma colher O senhor pode vir primeiro aqui Passar lá na nossa sala O senhor pode vir aí O senhor é o responsável Não, o responsável O senhor é o responsável Sabe? Não, troço Pode passar lá Eu tô falando na moral Pega autorização, Thiago Mais um desacato Para o cidadão de branco Lá no fundo Caralho Mais um para você também Eu mandei falar? Eu não mandei calar nem a boca? Fica falando aí que eu tô anotando Tu já tomou 3 Esse aqui tomou uma O lá de lá já tomou outra Continua que tá bom Onde é que eu tenho que ir, mano? Eu tô achando que eu vou ser preso mesmo, hein, mano Eu não sei como fugir dessa não, hein Vem cá, por favor Seu delegado, sou Seu delegado, se esse cara tiver mandado Entra aqui, seu delegado, por favor Vem cá, entra aqui Eu não vou responder nada Vem cá, entra aqui Delegado Delegado, isso aí Queria mandar uma palavra com o senhor Quando eu for te falar a sua vez Eu vou lá dentro O resto lá, o outro lado Ele tá conversando com o meu auxiliar Pode comer de boi Senhor, é que o Joey tem diabetes O Joey precisa comer E se não o Joey desmaio Sem problema Só pode sair aqui, vem cá Boa tarde Você tem alguma autorização Pra fazer esse evento aí? Pode vir comer aqui, meu amigo Como é que vocês colocaram esse evento aí? Só tem comida Ou só precisa que eu compre aí pro senhor? Eu não entendi Qual a pergunta, senhor? Como é que você falou Como é que você conseguiu chamar o pessoal? Como é que foi feito esse evento? Foi feito um anúncio E aí o pessoal foi pra fazenda Livre e espontânea vantagem Tá aí, minha amiga Fizeram um anúncio aí Olha o anúncio Como é que tava escrito o anúncio? Ô, John Você vai ficar brincando? Eu não vou saber Porque não foi eu que fiz Foi Quem foi que fez? Pode entrar de volta Eu não sei se foi o segurança Ou foi o mecânico Eu não sei Mas você tinha ciência do mesmo, né? Sim, sim Pariam na sua fazenda Tinha autorização do senhor na fazenda? Tinha, sim Pra poder fazer esse evento? Eu já mandei você calar a boca Teria como o senhor Deixa eu tomar um pouco de água? Irmão, silêncio Depois eu dou Silêncio Ih, esse cara não fala mais nada não, velho Ih, tio Gasgou, mano Continua O cara congelou aqui, hein, velho Quero saber quem é o Thiago E quem é o gordão Que o seu Tonhão tá falando lá dentro Autorizou que a sua propriedade Foi utilizada aí Pra... Você pode falar com ele lá, então Quem é o gordão Deve ser tu, meu amigo? Vou entender o que o senhor tá falando Ô, irmão aqui do... Não ouvi o que o senhor tá falando Você autorizou Que a sua propriedade Fosse usada como ringue de lutas Tu aguardou ou não? Ringue de lutas lá, o senhor? Ringue de lutas? Não, o anúncio foi feito o quê? Foi utilizado... Pode lá dentro lá Foi utilizado briga clandestina Briga clandestina Olha só Também não, senhor Você não tinha autorização da prefeitura Pra fazer esse evento, né E briga clandestina O clandestino é, senão, um dia ilegal, né, irmão? Briga ilegal Uma rinha de luta Fazer uma pergunta pro senhor Tava valendo dinheiro isso aí Tinha alguma premiação isso aí? Tinha não, senhor Como é que era? No anúncio nem botei Nem botou a premiação nem nada É Eu não falei nada Que ia ter premiação O que vocês estão fazendo aqui? Eu chamo ele aí Fica no canto lá pra mim, se eu só pode Os dois aí Ô, senhor Tonhão O pedido da prefeitura Eu sei que não foi feito Eu também Quem, quem? O SAMU também? Solicitação aí? O SAMU eu já não sei Cheguei lá, o SAMU já estava Então, senhor Tonhão A senhora é responsável Ali tá o seu gordão Que o senhor falou E aquele lá se identificou Como o seu Thiago Qual dos dois é o responsável Lá pela luta? Como assim responsável pela luta? A fazenda é sua, né Mas você falou que você não foi responsável Que eles que marcaram Então o senhor é o proprietário do recinto Sim, eu sou o proprietário Mas a ideia foi minha A ideia também foi tua? A ideia foi minha Então o senhor assume toda a responsabilidade Então A ideia foi minha O anúncio foi feito por quem? Eu já não sei Como é que eu vou saber? Eu não sei O anúncio foi feito por mim Por mim O anúncio foi feito por mim O anúncio foi feito por mim Beleza Tinha alguma premiação nisso aí? O pessoal tá vindo lá Só pra trocar soco Nada assim Só pra ver que era mais bom Não, não, não Pra treinar, né Tem academia lá na praia Lá, né Que é uma academia justamente pra isso Aí o problema é deles que não vão, né Entendi Aí o problema é certo de você Fazer uma Uma briga clandestina Numa área privada, né Quem foi lá Tá por mim É proibido, né Não briguei ninguém Tranquilo Mas é proibido, né Você sabe que é proibido, né Não sei se você tá ciente É proibido brigar agora? Brigar não, meu amigo Agora você marcar um lugar Onde o pessoal vai brigar Pro esporte Sem ser uma área demarcada Com regras Entendeu? Com toda uma tranquilidade Com professor altamente treinado Tudo certinho Com tudo registrado Dentro da prefeitura Entendeu? Tendo autorização do prefeito E seguindo todas as normas de segurança Eu vi lá que não tinha nenhum policial Não tinha ninguém pra poder Conter uma briga um pouco mais generalizada Então, sem nenhum equipamento de preparo O pessoal tá lutando todo mundo aí De camiseta De... Não tinha equipamento de segurança Entendeu? Agora eu te faço uma pergunta O senhor já... O senhor tem irmão, irmã, sei lá Algum primo aí? Caralho Vamos ver de onde vai sair essa pergunta O senhor já deve ter saído no X1 com ele, né Que porra foi essa? Não tem de foi nada agora Falou, falou e não falou nada Então, eu vou fazer uma pergunta pra você Olha só É o seguinte Você tem um alvará pra funcionamento da fazenda, correto? Correto Pra fazer a criação de gado, né E também pra fazer aí a produção, né De leite, né Que o pessoal que trabalha lá e vende, correto? Correto Então Nesse seu alvará de autorização Existe em alguma linha dele Escrito lá Que ele vai... Essa fazenda pode ser destinada A atividade... Alguma atividade além dessa extração de leite E criação de gado? Não No caso de luta ou algo do tipo Algo semelhante Não fala nada de luta não Ô rapaz, pode me seguir aqui Não tá só fazendo não Tira o alvará Criação de esse tipo de atividade Que seria atividade esportiva Ou qualquer atividade sem ser extração De leite e produção de gado, né Tá certo Ele já tá sem aqui, na verdade Tive que tá errado Entendi Vamos Pode seguir aí, pessoal Mas acho que não precisa de ir pra tanto também não, né senhor Que é ninguém que é bandido Ou traficante, nem nada Só Tava uma luta ilegal É, uma luta ilegal A luta ilegal, né Também com a presença de pessoas Nós não sabemos quem são, né Você tem aí diversas pessoas Que podem vir na sua propriedade E pra dentro da cidade Com diversos tipos de intenção Não tinha uma revista no local Ou seja, não tinha como o senhor, né Nem os seus profissionais Garantir segurança das pessoas Tendo em vista que poderia ter um indivíduo lá Que sentisse prejudicado Podia fazer uso de uma arma de fogo De uma lâmina Entendeu? Não, mas as pessoas foram revistadas Marcação do perímetro Entendi Foram revistadas Pra isso a fazenda tem os seguranças Vai lá no fogo Entendi Então se eu olhar nos veículos Que estavam lá É Ô Steve Sobe lá em cima lá Que tem um rapaz lá Que me avisou aqui Que teve um AVC e voltou Tá lá em cima Precisa que abra a porta Alguém vai lá por favor Eu não sei se tá aqui Vai tu aqui Vai nessa aqui Talvez o problema é você Vocês podem se dirigir Pra cela novamente Vai porra Que ele façador no mesmo lugar Caralho Tem água ali não Entrando na cela Bora de volta Ainda bem que não falei De valor de premiação Nossa Foi secha agora Bora filho Se tivesse premiação Seria pior Vamos ver o que vai dar isso aqui Por favor O senhor de chapéu aí O senhor cabelo verde E o que tá com o chão do outro ali Vou ficar indo e voltando Toda hora agora Caralho Para decidir logo isso Tô seguindo os caras Vamos ver o que vai dar aqui Pelo menos agora é lá em cima Vamos ver o que vai dar Vamos ver no que vai dar Se vou ser preso Ou se vou ter que pagar Uma fiancinha Isso aqui Acho que tem motivo de ser preso Acho que é fiança Mas tá tranquilo Vamos lá Entra aqui nessa sala Qual sala? Tem que pagar multa Certo Algum do senhor Será que está com a documentação aí? RG CCO O bolso aqui Trampo Para a minha mochila aí Só abrir o zíper aí O senhor pode me passar aí Para a gente ler Passo CCO Pode gerar de costas Novamente aí Para a gente ler Pode chamar o senhor novamente aqui Senhor Thiago O senhor está com a documentação aí? CNH ou RG Algum documento? Tem tudo Está tudo 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 aqui na mochila Sempre no quarto Mas se quiser abrir Pode ficar à vontade O senhor O senhor Ô Steve Esse daqui De cabelo verde Tem constanado Vira de costas Novamente Tá colocando Quer dizer Vou te passar Esse RG Novamente Tá aqui Pode guardar No teu bolso E vira de costas Novamente Ô gordão Beleza O policial chama Cara de gordão Tranquilo Eu quero que você Passe o RG Tranquilo Tranquilo O policial chama Cara de gordão Passa aqui pra mim Vira de costas Novamente Idiota Vai tomar um papo Daqui a pouco O policial O senhor está caçado Não Foda que Eu não sei Se esses caras Tem mandado Mas acho que deve ter Ele acha que tinha Delegado lá Mas só que não é delegado Que dá mandado Não é o juiz Só tranquilo Eu não vi nenhum juiz Lá embaixo Mas vamos seguir aqui Vamos ver o que vai dar Qualquer coisa A gente fala alguma coisa Tá parado aí cidadão Por favor Cidadão Qual que era o intuito De vocês com essa Como eu posso chamar Com esse evento aí Clandestino Só a diversão senhor Ô senhor João Mário Amigo O senhor vai me desculpar aí Mas o que o senhor Chama de diversão É o tanto peculiar É o tanto peculiar hein Mas na televisão O pessoal não fica se divertindo Vendo Eu de costas novamente aí E aí E aí Você vai fazer Oi Chips Já Eu vou estar Chamando os senhores aqui Agora é só pra retirar uma foto Os senhores aí Só do pé Vai agora O Gilmar O Gilmar Espera só um pouquinho O Gilmar Deixa eu Só um minutinho Tire de costas aí Vai vai Se no Brasil Isso aqui der cadeia Porra Vai tomar Vou botar pedir o senhor Vou botar pedir o senhor Toinhão aí Pode ficar Vou botar pedir Do senhor Inje novamente Vai tirar a foto aí Eu tô forte Quer que eu faça o pose Quer que eu faça o pose Cara um bronzeado Maiúsculo Pô o cara tem uma parada ali Vai tirar foto aqui E essa câmera aí Mano É Por causa da pedra Esse senhor aqui Por acaso não tem alguma boa Pronto senhor Esquece que meu óculos é Você esqueceu Que eu falei Comprei esse óculos aqui E bloqueei O sinal de Câmera Tá ligado né Tá tá né Tá Senhor Thiago O senhor pode ir de frente Pro painel Tá liberado Beleza Toma um tapa na cara Daqui a pouco Mano E eu dava um tapa Na cara dele Se fosse comigo Se eu fosse a PF ali Ah Tinha dado um tapa Vou pedir que o senhor Abaixe as mãos Ah Cruzou o braço Tomava outro tapa Certeza Pode ser que amanhã Tem RP de polícia Pode ser Não sei Certeza Conferir o senhor Que não tem Comprar Ah Ainda bem que eu comprei Esse óculos Que eu paguei 4 mil doll Cês lembra 4 mil doll Senhor Gilmar Se pode ir ali na frente Agora por favor 4 mil doll E tem uma câmera Zinha na frente Ele não verificou Meu óculos Ai 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 Tá pedindo A sua documentação Senhor Gilmar Tá que parou Tirei esse charoto da boca Tinha dado um socão Nesse aí Com charoto na boca Tinha dado um soco E o policial Nem percebe Que o cara tá com charoto Na boca né mano Olha isso É uma pergunta Por acaso Tinha alguma taxa De inscrição Nada disso senhor Como eu falei pro senhor Era diversão só É o rapaz lá embaixo Que tá sendo interrogado Acabou de dizer Que teve que pagar 200 reais aí Pra ser Participado Ele pagou Pagou pra alguém Que pra mim Não foi não Que eu não pedi nada Falei que foi só diversão E aí É palavra de todos Contra dele Que eu não pedi Não foi só ele não Meu amigo Os 3 caras Que tão lá embaixo Lá Falaram que deram 200 Contra ele pra participar Não foi pra mim Foi pra você Que deram dinheiro Não Pra mim não deram dinheiro não Eu só sei que eu peguei Paramento com o moleque Que veio no voto de organização Que eu tô aqui na mochila Entendi Só um minuto então Que eu vou falar no rádio Quem tá mentindo lá embaixo Podia trazer ele aqui Pra me saber quem é Não Com certeza Vou trazer ele aqui QAP Copom Deputado da Polícia Federal falando Eu busco O Meliante aí Que tá Dizendo aí Que teve Taxa de 200 reais Pra inscrição da luta Por gentileza 200 reais É foda né mano Tá que pariu Pagar 200 Dá licença Tá querendo desaparecer Essa porra Entendi E os mesmos lá Acabaram de falar também Que o senhor Nomearam tá O responsável Seu Tonhão Prometeu premiação De dinheiro Pro primeiro Segundo E terceiro Colocar Tô chamando eles aqui Manda eles falarem o valor Manda eles falarem o valor Que foi Não Ele falou promessa Não falou valor Primeiro Segundo E terceiro Isso aí é da boca deles Não foi da minha Quero ver provar né mano Não tem como provar Ele mesmo falou Que tem um bloqueador Esse moleque é pau no cu né mano Os caras sabem Que eu tô gravando Pode pegar um copo de água ali Foi só por causa disso Os caras tão falando Essa merda Ô seu delegado Gostaria só de lembrar O senhor Que daqui As atas 36 minutos O senhor tem compromisso Tô sabendo De recrutamento Porra é um idoso Que tá lá embaixo Falando porra Cadê o cara Passuguinho aqui É um idoso Que tá lá embaixo Falando isso aí Até agora Ele não subiu aí É que eles tão lá Argumentando lá Mas espera que eu vou lá Resolver Porra Ah boa sorte Em tentar limpar a fecha Caralho Essa luta toda Por causa de uma briga Rapaz Um evento Que doutor Plander Saiu muita morte lá Os senhores não tão colaborando Com a gente Mas como eu não falei tudo já Ué Pergunta se alguém recebeu dinheiro Não é O que eu tô dizendo Lá embaixo Ué Mas o que eles podem falar O que que tem isso Eu tô dando a minha parte Se todos falassem a mesma tese E falassem a verdade Não teria esse problema Sim Pelo menos É uma varal Licença da prefeitura Charmosa aí Você sabe onde que tá o prefeito Pra pegar a autorização da fazenda Ah amigo O senhor não precisa procurar o prefeito O senhor precisa procurar o prefeito Ah tá Já tem outro nome já Então tá tranquilo Não Não é prefeito O senhor precisa procurar o juiz competente E cadê o juiz Que deu o mandado pra vocês E na minha fazenda Como assim amigo O que você tá querendo dizer Ah Eu quero saber do juiz lá Que ele tem que mandar o mandado Não Pra ir pra fazenda Mandar um o que Não é o juiz Que tem que te dar o mandado Pra você ir lá na minha fazenda Não Porque Mandato O que o prefeito assume O que nós fizemos Eu falei mandado É mandado Eu falei mandado O senhor Tá ouvindo outra coisa aí Se não respondeu Porque não tem juiz Tranquilo Bom Todos os senhores aqui Vão ter que ser encaminhados Pro presídio Tá 20 anos de cadeia Por Uma 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 rinha clandestina De brigas Tranquilo Os rapazes lá embaixo Sofreram um pouco mais Porque Independente do Tem chance Os senhores estavam Confiando Não Não tem fiança não Os senhores estavam Colaborando com tudo Isso não tem fiança Não Uma briga clandestina Briga senhor Não Vocês não Vocês vão ter que caminhar Pra um presídio Eu sei que o senhor tem escolaridade Ensino Superior O senhor também tem os dois Vem cá filhão Tá preso Vem cá Só foi faculdade de que Seu tio Vem Na faculdade Não Tô fazendo Bora Manda a parede Aí o senhor aí Gordão Só tem faculdade Que é Engenharia mecânica Entendi Beleza Ô Steve Ah caralho Só vem filhão Perdeu a casa Caiu pra tu Caralho Por causa de Uma briga Vinte minutos Vinte anos Ah Vá pra porra Vinte minutos Aqui né mano Puta que pariu Quero saber onde que tem No código Isso aí Que é vinte Puta que pariu Tá bom Pelo menos não perdi nada Porra Vinte Vinte dias Sei lá Que porra que é Porque é minuto Vou botar de dias Então vinte dias preso Tá que pariu mano Ô patrão Vai falar Você comprou esse Goianas amarelo Rapaz Esse aqui eu não lembro não Pof Não Só achei esse Ipanema aqui Porra de Ipanema Você tá indo preso Tá falando de Ipanema Porra Que é isso aí Delegado Não tem fiança mesmo Tem fiança Porque é uma Uma luta proibida Entendeu Poderia ter acontecido Eu sei É porque agora É só Vou falar pra você Não Sim Sim O negócio é o seguinte Eu fui atrás de um prefeito Eu não achei prefeito Eu não Que cidade é essa Que não tem prefeito Eu fui pro local Do prefeito Não existe Se você poderia ter feito O seguinte Você poderia ter vindo aqui Na delegacia Tá Pedido autorização Pra um policial Escrito junto com Um advogado Nós íamos encaminhar Pro juiz Já que não tem prefeito O juiz ia fazer O alvará De liberação Então Então Dentro da lei A tua fazenda Teria permissão Caraca Esse rádio da sala Tá falha Que cachorro Os senhores podem me seguir Aqui que eles já vão ser levados Para o presídio Sim, sim Só falar aqui É Porra, agora eu perdi Quer falar O cara chegou falando Então, sobre isso Você tava falando Da autorização Como eu te falei Isso aconteceu Não, não Sim, sim Olha aqui Antes de começar o evento Lá Você tá falando Chegou Um helicóptero Do PF Eles sabiam O que ia acontecer Lá Porque eles não avisaram Porque não chegaram Pra mim E falaram Não pode Isso e aquilo Contingente baixo Não, mas eles Não poderiam ter abordado Todo mundo Não, não Eles chegaram antes 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 de começar A gente agiu de uma maneira Você sabe, né Seu Tonho Pô, eu confio no senhor Te dê uma arma de uso Restrito militar Pra o senhor ter Na sua fazenda Pra sua segurança Por isso que eu tô falando Se ele tivesse me alertado Eu tinha Eu não tinha nem feito aquilo Subordinados O senhor vai ter que pagar Junto com eles lá Tranquilo Eu tenho certeza Se eu tá numa cela Só vocês três Uma cela livre Entendeu Eu vou pedir pro senhor Prosseguir no ônibus lá Que o ônibus Sem câmera Peguem, por favor Eu vou fazer uma mensinha Senão que eu vou mandar Atrás de vocês Seus porra Vocês tão fodidos Pagar um milhão Vai pegar um de cada um Pra onde? Nem aqui os senhores Dois aqui Segue aqui Aqui ó, patrão Aqui ó Segue aqui Pra gente ler Coloca a mesa Agora na cama Me acompanha aqui Por favor Rapaz, vambora Rapaz Anda Tá demorando demais Bora É gordo Sai do veículo Sai do veículo Não O cara é burra Ele sabe que ele tem que entrar primeiro Porra O foda disso É que o mesmo cara Que pega É o mesmo cara Que julga Aí quebra É isso que falta Ainda no RP Dos caras aqui Acho que é de qualquer servidor É o mesmo cara Que pega o cara Na rua É o mesmo que julga E não é isso que na vida real Tem que ter juiz Não existe isso Tá ligado Aqui um juiz Certamente ia me liberar Porra Cê é louco Uma briguinha Uma briguinha Tá bom Pra ficar preso Pra ficar de briga Os caras soltam Porque matou um É osso Vai fazer o que Então a gente resolve Isso aí Talvez foi 20 dias Só 20 dias 20 dias Só pra ficar pensando E eu naquele lugarzinho pensando Esses caras vão se ferrar Vão se ferrar Não sei quanto tempo Ficou esses vídeos Não sei se ficou duas partes Aqui tem uma hora e 43 minutos De vídeo pra mim Não faço ideia Pra vocês A gente vai ficar na cela especial Dezê-los Deve ter internet Deve ter quantas coisas Lá Vão indo pelo local 20 dias Foi safe demais Sabe por quê? Porque eu falei Que não Alô Alô O gordão morreu Cadê o gordão? O rapaz aqui Desmaiou aqui atrás Eu acho A pessoa do nada Aparece alguém No meio do caminho E derruba esse Coisa mentirão Isso é louco Que eu ia fazer isso É ruim Eu ia continuar Com os caras 20 dias 20 dias Eu fico tranquilo 20 anos Aí a gente ia pensar 20 dias Não vale a pena Dá pra ficar de boa É que vocês sabem Se vocês seguem A história Da RP Sabe que eu já fui Já preso Já estão ligados É por isso que eu falo Vê todas as temporadas Tem vídeo pra caramba Aí pra vocês verem Vocês não viram Não Vocês não viram mano O gordão tá ali Atrás Ali O gordão caiu Olha lá como fica o personagem dele Todo se debruçando Lá atrás Olha lá Aqui tá o Thiago Ali tá o policial Levando a gente Tranquilamente Tranquilamente Olha que top Mano Essa placa nova É foda Eu falei pra vocês Que eu tô usando a placa nova A placa nova Olha a qualidade Que fica E a gente chegando aqui Só pra estrear a placa nova A gente tá sendo preso Que beleza Que beleza Não falar nada Tomara que eu não perca Os portes Acho que isso aqui Não perde porte Não porque não é nada Relacionado a arma Essas coisas Creio Creio eu Porque eles não falaram nada Não tiraram nada de mim Então tá tranquilo Tá tranquilo Tá favorável Eu vou descer do veículo Tá E os senhores ficam aí dentro Tranquilo Tranquilo Vamos aguardar Opa Calma aí Que foi Sai daí rapaz Calma aí Baixa na parede todo mundo aí Que não dá problema Só encostar na parede aí Pô não tem como Quanto que a gente vai pegar de pena 10 anos 10 anos Depende da arma São 12 anos Caraca Depende da arma Você que era com nós Que porra é essa Não Porque o meu rádio aqui Tá com problema É o filho Essa porcaria Vivo dando mal contato 10 Caiu pra 10 Caiu pra 10 Pra gente chegar lá Caiu pra 5 5 dias Nada de Porra Sabe por que eu não entendo Por que é 10 anos Porque a aparência do personagem Não muda Então eu não considero isso Não dá pra considerar Só se tivesse como A aparência do personagem Fosse mudando Não muda É dias Fosse mudando Fosse mudando Fosse mudando Eu não tô te acusando Eu não tô te acusando Eu falei que eu achei Ah sim Acusando assim Eu tô um processo Já caiu pra 10 dias Tá tranquilo 10 diazinhos A gente passa tranquilo 10 diazinhos 10 diazinhos 10 diazinhos Dá pra pensar Muita coisa Isso por causa De uma briga Que pariu Que merda Que merda Já fiz de BMX Nunca deu nada Faz favor Vem cá vocês Vem cá vocês Cabelo verde comigo E você de branco Vai com o policial federal Pode encostar na porta aí Eu vou tá chamando Pedindo pra abrir A porta aí Tá Vamos lá Vamos ficar 10 dias Tranquilo 10 dias Aí semana que vem A gente vai ver O que a gente vai fazer Se não passar Minha raiva A gente vai Tá ligado Não sei É que os cara Foi gente boa Comigo Não sei se eu vou fazer Isso Vamos ver Vamos ver Eu acho que Posso até que eu deixo isso Pra lá Beleza Falar que ia deixar numa cela Diferente Me bota isso aqui Tranquilo Vem 4 anos Beleza Falei que o seu Tonhão Tava preso aqui Junto com nós Ah e a cara Saber quem foi o idiota Que falou aí Que ia ter premiação Eu não fui Caralho Isso é da burra Pode crer Eu vou descobrir isso Tranquilo Eu vou descobrir isso Ô seu Tonhão Vou falar Vou fazer uma pergunta Aqui pro senhor Por que que eu fui preso Se não tem artigo Nenhum Essa situação aí Cara Eu não sei nem por que Que eu tô sendo preso Pra um cara que me pega E o mesmo cara que me pegou Tá sendo um julgador Então Eu não faço ideia Esse que é osso Isso aí tem que ser Lá pro juiz Esperando um suporte Esperando um suporte Não Eu tô ali no x-cord ali Esperando alguém Pra me dar uma satisfação Aí Porque tá errado Isso aí tá errado A gente tava brincando Ali E esses policiais Vem prendendo Ah lá era a propriedade Cara Isso aí tá tudo laranjinha Tá aparecendo Todo mundo Na cenoura Mas eu vou tomar providência Depois disso aí Vou contratar um advogado Bom pra ficar tranquilo Tá errado Isso aí Ô patrão Eu falei também Com o pessoal no ônibus Tem um advogado Muito bom na cidade Irmãos Não existe Eu vou botar o texto dele Pra ti no privado Depois lá no whatsapp Se o senhor quiser Só passar Só passar Que depois a gente vai Conversar com esse cara Tranquilo A hora que eu chegar em casa Eu vou pegar meu Meu outro iphone lá E vou passar por cima Pode ficar tranquilo Qual que é que você falou aí Vou botar na corrigidoria Esse cara aí Ô e o problema maior Foi que eles prenderam O veículo nosso também Aqui a gente Não Vai ficar tranquilo Vai ficar tranquilo Ela pro trabalho Porque o advogado Vai saber Se eles fizeram a coisa Errada ou não Porque ali no momento Não tinha nenhum Os caras estavam tratando A gente com uma ignorância Como se a gente fosse bandido Tá ligado Depois ainda Depois qualquer coisa Vou ter que O advogado vai falar Com um de cada um Vou pegar depoimento Tá ligado Pra juntar a prova Aí a gente vai Dar um jeito nisso aí O senhor pegou O senhor pegou Quanto tempo aí De prisão 10 dias 10 dias Tá tranquilo Tá vendo aí Como é que tá tudo errado Todo mundo tava fazendo a mesma coisa E o tempo diferente Tá ligado Coisa errada aí Um deles aí Eu perguntei O cara pegou 34 anos O que eu perguntei Duas horas Tá dando pra mim Creio que não Meu veículo não Porque aí Tava na minha propriedade Se for Eu não sou um doido Não Então deixa aquele like Os policiais Siderais falaram Que iria Aprender o veículo De todo mundo Que tava lá Não Mas isso aí É pra tirar lá Eu faço Então deixa aquele like Compartilha Valeu Falou E fui Vamos ver semana que vem O que vai dar Tchau 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 Tchau